E nessa crise econômica que a gente ainda está vivendo, muitos setores sentem dificuldade para se recuperar. Mas na contramão tem gente que comemora as vendas. São as farmácias. As vendas cresceram quase 12% neste ano. Nas prateleiras, muita diversidade. Tem produtos infantis para adultos, maquiagens e olha só, até chocolates. Quem vê essas cenas até duvida que aqui é uma farmácia. Dá uma passadinha, dá uma olhada aqui em outra coisa, uma maquiagem. No geral, né? No geral. E hoje vai levar uma maquiagem para casa? A gente sempre olha as novidades, temos perfume que a gente sempre compra para a esposa, perfume. Graças à procura desses produtos, somada à procura dos remédios, o setor registrou um aumento nas vendas de quase 12% de janeiro a agosto deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Em oito meses, os medicamentos genéricos foram os que mais se destacaram, com 12,43%. Já as vendas dos produtos de beleza e higiene pessoal somaram 8,4 bilhões de reais, um crescimento de quase 10%. E esse saldo positivo não é à toa não, viu? Nesta farmácia em Aracatuba, por exemplo, foi preciso um bom investimento para agradar os clientes. E olha que tem opções de sobra. Tem, inclusive, até suplemento para quem faz academia e quer conquistar aquele corpo perfeito. Tinha um estigma que antes, em farmácia, tudo era mais caro do que supermercado, né? E hoje a realidade não é essa. Então, hoje tem grandes redes, né, nas cidades, ou até mesmo as pequenas redes, que conseguem colocar disponível para o cliente produtos de higiene pessoal, né, e perfumaria a preços mais acessíveis, né? O que chama, o que causa um despertar para o cliente de olhar a farmácia, a drogaria, com uma outra visão de compra, né? Então, dentro da loja a gente tem dermocosmético, a gente tem produto para hidratação, a gente tem produto para cuidados com a pele, nutrição, tanto infantil como também adulto, que busca cereais, produtos naturais, produtos à base de fibras. E tantos atrativos assim facilitam o dia a dia do seu João. Como ele mora aqui pertinho, ele aproveita e leva para casa tudo o que precisa, inclusive a tinta de cabelo da esposa. Eu compro shampoo, gilete, gel para cabelo. Inclusive, é a tintura do cabelo da esposa, né? Qual que é a tinta que ela usa? Já sabe o decor? É, os 60, louro escuro. Junta o preço, já que está perto de casa, tudo ajuda? Tudo ajuda.